70 anos atrás, no dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu, colocando fim a uma era de terror e a guerra na Europa. No entanto, a discreta participação do Brasil ganhou novos ares com os relatos da chamada Operação Brasil, que teria mudado os rumos da Segunda Guerra Mundial. A gente recebe agora o Tenente-Coronel do Exército Brasileiro e historiador militar, Durval Lourenço Pereira. Durval, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Durval, eu falei aqui dia 8 como sendo o dia do final da Segunda Guerra. É isso mesmo? Dia 8? Existem alguns lugares que comemora-se numa data um pouco diferente? Não há um consenso em torno da data, do dia da vitória, por exemplo. Em alguns países da Europa, essa data muda. Na União Soviética é comemorado, na Rússia, né? É comemorado outro dia, dia 9, dia 11, não lembro bem. Ok. Durval, você lançou esse livro, Operação Brasil. E antes até da gente entrar no próprio assunto do livro, queria dizer que realmente uma grande obra de pesquisa você tem aqui nesse livro. Porque você foi buscar documentos, foi buscar historiadores e algumas coisas que a gente não conhecia, a gente acabou conhecendo. Você relata aqui, por exemplo, buscando documentação, registros de submarinos, alguma coisa que a história, localizações que a história colocava, você descobriu que não era bem aquela, por exemplo. São dados muito importantes quando a gente está falando sobre uma guerra. De fato, o livro traz algumas informações importantes sobre a participação brasileira no conflito. Algumas informações que a nossa historiografia, ela costuma nos oferecer, elas não estão exatas conforme o que realmente aconteceu. Então, a boa parte da pesquisa que resultou no livro visa esclarecer alguns mitos que foram criados em cima da participação brasileira na guerra. A gente tem esse período da Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945. No Brasil, a gente estava vivendo a Era Vargas, né? Nesse período, como é que estava a situação nacional? Como é que estava o Brasil antes do Brasil, de fato, entrar na Segunda Guerra Mundial, que foi lá em 1942? Como é que estava a situação brasileira nesse período? No final de janeiro de 1942, o Brasil rompeu as suas relações diplomáticas com os países do eixo. A Alemanha, a Itália e o Japão. E ele colaborava, em certa medida, com os Estados Unidos, oferecendo algumas vantagens econômicas, oferecendo o suporte logístico para o abastecimento de navios com destino ao Oriente Médio, com destino ao Extremo Oriente. Mas não era uma colaboração total, era uma colaboração parcial. O Brasil, dessa época, do primeiro semestre de 1942, ele não queria entrar na guerra. Então, o Brasil, ele queria permanecer neutro no conflito. Eu acredito que até por uma situação econômica, né? Porque existia uma relação muito forte de comércio entre o Brasil e os países do eixo. Agora, existe toda uma questão militar também, né? Qual era o poder bélico do Brasil naquele período? O Brasil, dos anos 40, não tinha uma situação muito elogiável com relação ao seu desenvolvimento. O Brasil não tinha, por exemplo, uma única usina siderúrgica, não tinha uma única refinaria de petróleo. Então, todo suprimento de combustível vinha do exterior. Então, ele não tinha um poder bélico, poder industrial, para entrar numa guerra contra potências, como as potências europeias. Então, não fazia sentido o Brasil entrar numa guerra com o poder ilbérico, o poder industrial dele fraco, né? Bom, aconteceu uma situação em que o Brasil acabou derrubando, acabou prejudicando aí um submarino italiano. A imprensa nacional fez um grande barulho em cima desse submarino italiano. E, graças a isso, é que o Brasil, de fato, entrou na Segunda Guerra Mundial. Contextualiza para a gente um pouco melhor, Tenente Coronel, essa situação. Em maio de 1942, havia uma série de submarinos operando ao largo da costa brasileira. Submarinos do eixo, submarinos alemães e italianos. Um deles era o submarino Barbarigo, um submarino italiano, que atacava uma linha de suprimentos aliada, que vinha da América Central até o oeste africano. E um navio brasileiro, chamado Comandante Lira, ele cruzou, atravessou essa região em conflito. Então, quando ele atravessou essa região, ele foi atacado pelo submarino Barbarigo, submarino italiano. Mas, e a imprensa brasileira resolveu dar destaque ao fato. Abandonou aquela situação de não dar muito alarde ao que se fazia no Brasil e deu um destaque demasiado. A notícia saiu publicada na imprensa estrangeira e chegou ao conhecimento da marinha alemã. E a marinha alemã resolveu, então, planejar uma operação de represália contra esse ataque ao submarino do eixo. A notícia não discriminava sobre qual submarino foi feito o ataque. Agora, eu acredito até que essa situação de o Brasil atingir um submarino italiano, ou seja, um submarino do eixo, é uma coisa que causou uma sensação muito forte para esses países, principalmente a Alemanha. Porque o que era o Brasil naquele período, dentro de uma relação com Japão, Itália e a Alemanha em guerra. Então, será que houve uma situação, olha, fomos atingidos pelo patinho feio. O que a gente vai fazer em resposta a isso? O Brasil não tinha um bom conceito dentro da Alemanha nazista, com relação à sua população. Então, um ataque do Brasil, um país, vamos dizer, irrelevante do ponto de vista bélico, ao todo poderoso Terceiro Reich, era uma afronta que não poderia ficar sem uma resposta. Então, esse foi um dos motivos até pelo qual houve o planejamento da Operação Brasil. A gente tem uma questão de que existiam muitos alemães imigrantes aqui no Brasil nesse período, né? A gente tem, eu tenho até um dado aqui que foi retirado do seu livro, eles controlavam, os alemães aqui, imigrantes, controlavam 10% da indústria e 12% do comércio brasileiro. Isso além de clubes, sociedades, escolas, ou seja, eles estavam muito bem aqui no Brasil, né? Principalmente na região sul. Exatamente. Havia uma participação grande do partido nazista alemão no Brasil. Esse partido tinha uma influência muito grande na política interna brasileira, né? Então, realmente, o poderio da colônia alemã, dos descendentes alemães, era um poderio expressivo dentro da estrutura econômica brasileira. Eu acho muito interessante, inclusive, você relata aqui no livro, esse pessoal alemão aqui, principalmente no sul do Brasil, eles queriam criar uma nova Alemanha aqui no Brasil, né? O que eles chamavam de Germânia, justamente porque estavam muito bem colocados aqui no país. E isso tudo também pensando na nossa fragilidade política naquele período, não é verdade? Eu considero que os alemães, os descendentes que vieram, seus descendentes que vieram para o Brasil, eles vieram para fugir das dificuldades que eles enfrentavam no velho mundo, né? As privações, as guerras, os conflitos, eles vieram procurar uma vida nova no Brasil. Então, eu considero que a grande, a maior parte da colônia alemã, ela queria viver em paz no Brasil, longe dos conflitos que ela teve na Europa. Então, essa questão voltada para o nacionalsocialismo foi uma questão vinculada aos interesses do Partido Nazista, do NSDAP, no Brasil. E não um sentimento dos descendentes de alemães no Brasil. É, tanto que eles não responderam ao chamado da Alemanha para a guerra, né? Agora, quando o Brasil, de fato, entrou na guerra, que a gente vai explicar essa entrada daqui a pouco, aí esses imigrantes da Alemanha foram, pelo Exército Brasileiro, lutar pelo Brasil. Nós temos inúmeros exemplos de descendentes de alemães que foram lutar junto ao Exército Brasileiro, com a farda do Exército Brasileiro, mesmo sem saber falar o idioma português. Então, eles vieram e tem a depoimento de veterano da Força Expedicionária Brasileira, que contam que chegavam em São João do Rei, levam de recrutas, né? De jovens alemães, descendentes de alemães, sem saber falar o português. A gente contextualizou um pouco da situação brasileira nesse período antes dela entrar na Segunda Guerra Mundial. Começamos a falar um pouquinho sobre os motivos da entrada. A gente comentou aqui de que o Brasil atingiu um submarino italiano. E aí, então, o eixo, Alemanha, Japão e Itália, estavam decidindo como se vingar aí do Brasil, essa nação tão pequena que atingiu um submarino italiano. É, mas a verdadeira origem da participação brasileira na guerra não coube bem a esse incidente com o submarino barbarigo, o submarino italiano. Essa Operação Brasil, ela foi lançada, foi efetivamente lançada, mas os submarinos alemães receberam ordem de retornar. Então, mas a Operação Brasil, ela foi pensada, não sei, me corrija se eu estiver errado, ela foi pensada, foi idealizada para uma vingança por ter atingido esse navio italiano e a imprensa brasileira colocou em pauta que o Brasil destruiu um navio italiano do eixo e tudo mais. Então, se pensou, aí o eixo pensou em como atingir o Brasil. É isso. Correto. Parece que o plano idealizado era que a gente tivesse 10 submarinos que atingissem o Nordeste brasileiro, os principais portos. É isso. 10 submarinos de ataque e um de reabastecimento. Foram mandados dentro do plano da Operação Brasil para atacar os portos brasileiros de Belém a Santos. e as linhas de navegação também entre essas cidades. Esse foi o grande plano da Operação Brasil. Agora, isso de fato não aconteceu. Um submarino só é que foi enviado aqui para o Brasil. Isso não aconteceu. A Operação Brasil, por motivos diplomáticos, a Alemanha nazista percebeu que se o Brasil fosse atacado, iria arrastar para a guerra não só o Brasil, como também a Argentina e o Chile. Então, essa operação foi cancelada, foi abortada essa operação. Mais tarde, dentro de uma operação de bloqueio na cintura do Atlântico, um submarino alemão pediu autorização para manobras livres no litoral brasileiro. E desse pedido é que surgiu o evento que levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Porque aí esse submarino acabou levando 600 pessoas à morte. Foi o submarino alemão U-507, comandado pelo capitão de corvetas, Harald Schart. Ele afundou cinco navios brasileiros, uma barcaça e mais um cargueiro sueco também no litoral do Nordeste. Causou mais de 600 mortes. Tem uma frase sua aqui sobre isso, que diz o seguinte, falando sobre o U-507. A história recente brasileira não registra uma ação causada pelo homem que supere a carnificina ocorrida no litoral nordestino em agosto de 1942. Em épocas de paz, nunca tantos brasileiros, tantos brasileiros foram assassinados em tão pouco tempo. Quando eu li essa sua fala, eu fiquei pensando o que teria sido, de fato, as consequências da Operação Brasil. Porque com um submarino a gente teve toda essa carnificina, como você descreve, e descreve muito bem no livro. O que teria sido do Brasil com a operação toda acontecendo? Dez submarinos. E dez submarinos com autorização para entrar nos portos brasileiros e dentro das águas territoriais. Então, estima-se que o estrago causado pela Operação Brasil fosse capaz de afundar a maior parte dos grandes navios da marinha mercante, de passageiros e da armada brasileira. E o número de mortos realmente seria muito maior. O que você acha que teria acontecido com o Brasil, na questão política, na questão social, até econômica, se a gente realmente tivesse sofrido a Operação Brasil? Se a Operação Brasil tivesse sido levada a cabo, eu acredito que o Brasil sofreria uma situação de caos político, econômico e social, de consequências imprevisíveis. Porque a gente estava vivendo um cenário político já muito complexo no Brasil nesse período, né? Enfrentando essa questão, essa operação pelos portos e com livre acesso, como você muito bem colocou, a gente teria uma situação extremamente complexa de conseguir uma... se conseguir reerguer como nação, né? E principalmente por conta da situação política. Getúlio Vargas, a essa época, na data marcada para o ataque, no começo de agosto de 1942, ele ainda estava se recuperando de um grave acidente automobilístico que ele sofreu. É verdade. Ele estava de cama. Você relata isso aqui no livro. Então, o jogo político estava nas mãos de Oswaldo Aranha e do Ministério da Guerra. E havia uma crise institucional entre o Itamaraty e o Ministério da Guerra. Então, acontecendo a Operação Brasil, os resultados da política poderiam causar até mesmo a deposição do presidente Getúlio Vargas. E, sendo deposto Getúlio Vargas, não se sabe qual seria a resposta norte-americana a essa deposição. Agora, você coloca que a Operação Brasil, ela está muito bem relatada aqui no seu livro, mas ela não é muito comentada historicamente, né? Eu, por exemplo, não lembro de quando estava estudando a Segunda Guerra Mundial, de ter tido um grande destaque, e com todo o detalhamento que você traz aqui no livro, nesse relato histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, pela primeira vez, a Operação Brasil, ela foi descrita em minúcias. Antes, tinham-se informações vagas a respeito da operação. Então, nessa pesquisa que foi feita para a publicação do livro, pôde-se verificar em detalhes como essa operação foi planejada, como ela foi efetivamente arquitetada dentro do alto comando alemão. Tenente Coronel, me responda uma questão. A Operação Brasil não aconteceu, mas um submarino chegou, tivemos essas 600 mortes, e o Brasil decidiu, de fato, entrar na guerra. Vamos tentar detalhar esse momento. Quais foram as razões, o que o Brasil pensou, prós e contras, para entrar na guerra? Será que o presidente Vargas, inclusive, decidiu entrar na guerra até por uma pressão popular? Após o ataque aos navios de brasileiros, começaram a chegar às praias do Nordeste, os corpos de homens, mulheres e crianças. Aquilo causou uma comoção nacional, porque o transporte marítimo era o transporte utilizado efetivamente no Brasil da época para se chegar ao Nordeste, para se chegar ao Sul, as regiões mais afastadas do território nacional. Há estradas, quase não havia ferrovias, eram poucas. Então, era um meio de transporte usual da população. Isso causou realmente um forte impacto na população. Uma comoção. E foi às ruas pedir para que o Brasil desse uma resposta à altura daquele ataque. Você até relata aqui, as pessoas foram atingidas nesses navios e um outro navio foi enviado para ajudar no resgate dos sobreviventes. E esse mesmo navio de ajuda foi também atingido e mais pessoas morreram, né? Exatamente. Um ataque muito cruel, né? No ataque próximo a Salvador, o Itajiba, o navio mercante de passageiro brasileiro, foi atacado. Os sobreviventes, os náufragos, foram recolhidos pelo navio Arará, um navio mercante. E esse navio, enquanto ele salvava os náufragos, ele foi torpedeado pelo mesmo submarino. Quer dizer, foi um ataque covarde, né? Que causou realmente uma comoção, uma revolta do público brasileiro. Agora, estávamos vivendo o período de guerra mundial. A entrada do Brasil, o que ela trouxe para a guerra? Quais foram as transformações da guerra com a entrada do Brasil? É preciso ter ciência do panorama geral da guerra. Normalmente se tem em mente que a Segunda Guerra mudou, teve a mudança a favor dos aliados, né? Com base no sucesso das batalhas de Salingrado, de El Alamein e outras batalhas da invasão da Normandia. Mas, para que essas batalhas pudessem realmente serem vitoriosas para os aliados, havia uma batalha primordial. A batalha do Atlântico precisava ser vencida. Então, a entrada brasileira na guerra propiciou que os aliados controlassem o estreito intercontinental entre as Américas e a África. Uma região estratégica para a rota de suprimento, a rota logística aliada. Dominando essa região, foi que ajudou enormemente para que os aliados pudessem vencer a batalha do Atlântico. E, em decorrência dela, as demais batalhas da guerra. Então, foi uma questão estratégica para a guerra fundamental, porque houve o domínio do mar. Exatamente. Não só o domínio do mar, mas também o domínio aéreo. Parnamining Field, uma base norte-americana construída no Rio Grande do Norte, foi a maior base norte-americana fora do território dos Estados Unidos durante toda a guerra. Então, ela funcionou conforme fosse um funil. É uma posição geográfica extremamente estratégica do Brasil. Exatamente. Só se podia alcançar por via aérea os territórios da África, da Ásia, da Europa, nessa época, em 1942, partindo do saliente nordestino. Então, além da importância das bases dos portos brasileiros, dos aeroportos também foram fundamentais para essa virada da guerra a favor dos aliados. Você tem como subtítulo aqui do seu livro, o livro que se chama Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A Operação Brasil tem uma relevância tão forte assim para um subtítulo mudou o curso da Segunda Guerra Mundial? Ela foi altamente relevante para mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. Logicamente, muitos outros fatores concorreram para essa mudança do curso. Mas, naquele momento da guerra, em meados de 1942, a entrada do Brasil na guerra, sob o ponto de vista logístico, estratégico, ela foi um fator da mais alta relevância para que os aliados pudessem mudar o curso da guerra. Mas por quê? Porque, naquela época, em meados de 1942, as forças do eixo estavam avançando vitoriosas em vários teatros de operações. Alcançaram o Stalingrado, estavam prestes a cortar o suprimento de petróleo russo no Cáucaso. O Afroca Corpus do Marechal Rommel estava avançando em direção ao Egito, perto de tomar o canal de Suez, dos britânicos. No extremo oriente, os japoneses estavam avançando, ameaçando expulsar as tropas inglesas do Oceano Índico. E todo o suprimento levado, não só para os russos em Stalingrado, como para os ingleses em Alamém, como para os britânicos no Oriente, eles passavam pelo estreito intercontinental entre a América e a África. Sem o controle desse estreito intercontinental, os comboios aliados, os navios aliados, continuariam a ser afundados pelos submarinos do eixo. Então, graças à sessão das bases brasileiras, a sessão do território brasileiro para as operações aliadas, foi possível mudar essa situação, foi possível mandar esses suprimentos com relativa segurança aos diferentes teatros de operações. Entendi. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela escolha do tema nesse livro. Eu acho que realmente era uma lacuna nos relatos históricos, uma lacuna na nossa história nacional. E foi interessantíssimo ter lido o livro e toda essa descrição de como é que o Brasil atuou nessa guerra e de que, graças a Deus, a Operação Brasil, de fato, como planejada ali por Hitler, não aconteceu. Você também é formado em cinema, então já tem um documentário que foi lançado e existe um plano para que a Operação Brasil também se torne um documentário aí no futuro. A Operação Brasil está sendo produzido um documentário a respeito da Operação Brasil para levar para a televisão essa história que foi contada no livro. A gente também estava conversando, você tem um blog que você alimenta alguns vídeos e algum material adicional sobre esse assunto. Qual é o endereço do blog? É operaçãobrasil.com Ok. É, tem vários materiais que não puderam ser inseridos no livro, vídeos, fotografias, que o interessado pelo assunto pode acessar no site e ter acesso a esse material. Operaçãobrasil.com Tenente Coronel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado.